Ele caminhou entre dois mundos, conhecido tanto pela escuridão de suas magias, quanto pela luz de sua santidade. Mestre dos segredos ocultos e, eventualmente, guardião de uma fé redentora. Mas quem foi realmente São Cipriano? Bruxo ou santo? Deixe aqui a sua resposta e vamos descobrir essa verdade sobre São Cipriano. Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos histórias de transformação espiritual e redenção. Hoje, mergulharemos profundamente na vida de São Cipriano, o mago que atravessou um caminho sombrio antes de se tornar um santo venerado pela Igreja Católica. Sou Murilo e estou aqui para guiar vocês por esta fascinante história de poder, magia e conversão. As histórias de São Cipriano se entrelaçam com lendas e mitos, cada um mais intrigante que o outro. Vamos desvendar os véus que cercam esse homem misterioso, explorando não apenas suas realizações, mas também seus conflitos internos e sua busca por verdadeiro poder. Cipriano nasceu em Antioquia, uma região rica em tradições místicas, no seio de uma família pagã de grande poder. Desde pequeno, Cipriano foi envolvido pelos mistérios das ciências ocultas, uma paixão que moldaria todo o seu destino. Ele foi educado nos mais profundos segredos do ocultismo, recebendo uma formação que o distinguiria entre os magos de sua época. Sua família, reconhecendo seu talento excepcional, investiu pesadamente em sua educação, proporcionando-lhe acesso a bibliotecas escondidas e mestres ocultos que poucos conheciam. Desde cedo, os pais de Cipriano perceberam seu fascínio pelo ocultismo e decidiram nutrir esse interesse. Eles contrataram os melhores mestres de magia e astrologia da época, fazendo de Cipriano um prodígio nas artes escuras. Aos 20 anos, ele já era um mestre reconhecido, atraindo alunos e curiosos de todas as partes do mundo conhecido. A fama de Cipriano crescia à medida que ele dominava e às vezes desafiava as próprias leis da natureza. Ele era capaz de prever eventos futuros, manipular a vontade das pessoas e convocar forças que a maioria dos mortais apenas sussurrava em temor. Seu nome tornou-se sinônimo de poder e mistério, atraindo tanto admiração quanto medo. Com uma sede insaciável por conhecimento, Cipriano embarcou em uma jornada que o levaria a lugares remotos. Em suas viagens, ele explorou templos esquecidos e aprendeu segredos que poucos tinham coragem de tocar. Cada nova descoberta só aumentava sua sede por um poder ainda maior. Ele viajou por regiões desconhecidas e se encontrou com culturas que praticavam formas de magia nunca antes vistas em seu mundo natal. Cipriano absorveu tudo, transformando cada nova técnica e ritual em parte de seu arsenal expansivo. Essas viagens não apenas ampliaram seus conhecimentos, mas também o testaram de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Em uma de suas viagens, Cipriano encontrou a bruxa de Évora, uma maga cujo poder era tão imenso que sua fama corria à frente dela como um vento tempestuoso. Cipriano tornou-se seu discípulo e, eventualmente, seu igual. Juntos, eles exploraram magias que desafiavam os próprios deuses. A bruxa de Évora ensinou a Cipriano os segredos mais obscuros, incluindo rituais que poucos magos ousariam tentar. Através dela, Cipriano descobriu como invocar e controlar demônios e como usar sua magia para alterar a realidade de formas antes inimagináveis. Essa parceria marcou o ponto mais alto e também o mais perigoso de sua carreira nas artes ocultas. Cipriano, agora no auge de seu poder, começou a perceber que sua magia poderia afetar não apenas os elementos naturais, mas também o destino das pessoas. Ele era procurado por reis e mercadores, todos desejando manipular o destino a seu favor. Mas foi o desafio de Cláudio, um nobre obcecado pela devota cristã Justina, que colocaria tudo o que Cipriano acreditava à prova. Cláudio, desesperado por amor, procurou Cipriano como o último recurso. Ele queria que Justina, conhecida por sua inabalável fé cristã, caísse perdidamente apaixonada por ele. Cipriano, confiante em seu poder, aceitou o desafio, não sabendo que essa tarefa mudaria sua vida para sempre. Apesar de todos os seus esforços e magias, Justina permanecia imune. A pureza e fé dela eram um escudo impenetrável. Frustrado e confuso, Cipriano começou a refletir sobre sua própria vida e crenças. Ele percebeu que, apesar de todo o seu poder, havia limites que ele não poderia transpor. A fé de Justina, algo que ele nunca considerou uma força real, mostrava-se mais poderosa do que qualquer encantamento. Em busca de respostas, Cipriano realizou uma projeção astral. Uma prática onde sua alma deixava o corpo para consultar entidades em outros planos de existência. Nesse estado, ele procurou seu mestre, o próprio diabo, para compreender por que suas magias mais potentes falhavam diante da fé simples de Justina. Naquela noite sombria, enquanto o mundo físico dormia, Cipriano confrontou o diabo em seu próprio reino. Por que minhas magias não afetam essa mulher? Perguntou ele com uma mistura de raiva e desespero. A resposta foi um sussurro frio que ecoou através das sombras. Ela é protegida por Deus. Contra ele, nada posso fazer. Aquelas palavras ecoaram na mente de Cipriano, iniciando uma crise de fé que o levaria a questionar toda a sua vida dedicada às trevas. Se um único Deus pode oferecer tal proteção, por que continua buscando poder em forças que claramente têm limites? Essa dúvida se tornou o catalisador para uma transformação profunda em sua alma. A busca de Cipriano por respostas levou-o a um eremita cristão, que falou-lhe sobre o amor e o perdão de Deus. As palavras do eremita tocaram profundamente seu coração, plantando a semente da conversão em sua alma. Decidido a mudar, Cipriano procurou o bispo local, um homem de profunda sabedoria e compaixão. Sob sua orientação, Cipriano foi batizado e começou uma nova vida. Ele queimou seus antigos grimórios e dedicou-se a obras de caridade e ensinamentos cristãos, ajudando a espalhar a fé que uma vez tentou destruir. Cipriano também procurou Justina, pedindo-lhe perdão por seus atos passados. Juntos, eles trabalharam para ajudar os necessitados. E Cipriano usou sua influência anterior para promover a paz e o entendimento entre as comunidades que antes temiam sua magia. A história de São Cipriano é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para mudar o curso de nossas vidas. Ele nos mostra que a redenção é possível, independentemente do quão sombrio nosso passado possa parecer. A conversão de Cipriano não foi apenas uma mudança de fé, mas também um testemunho do poder transformador do amor e do perdão. Ele deixou um legado de esperança e renovação, provando que mesmo os corações mais endurecidos podem encontrar a luz. Obrigado por se juntar a mim nesta incrível história de transformação e fé. Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não esqueça de se inscrever para mais aventuras espirituais. Confira os vídeos de orações que separamos para você e que sua jornada seja iluminada pela fé e pela esperança. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade e riqueza? Ainda não conhece nossos livros? Então confira aqui no link da descrição abaixo nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. Eu sei que você pode ter em suas mãos.